Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? A gente viu aí que tem muito famoso que a máscara tá caindo e eu vim aqui não pra ficar aplaudindo máscaras que caem mas pra te mostrar que nem todo mundo é perfeito e uma das piores coisas que eu pelo menos acho que pode acontecer com alguém é ser preso e tem muito famoso que já ficou atrás das grades do Shilling Draw e teve sua famosa mugshot que é nada mais nada menos que a foto de registro policial tem muita gente que você pode não acreditar que compõe essa lista e outras pessoas que não passaram uma, duas, mas várias vezes então por favor venha comigo, muito prazer eu sou o Breno Moreiru, seu sommelier de tretas gringas que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais siga todas elas, que elas fazem parte de um ecossistema você automaticamente se torna um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema crescendo eu já queria começar com ele Bru-me-io gente, eu fiquei chocado que o Bruno Mars tá nessa lista mas aconteceu o seguinte em 19 de setembro de 2010 ele foi preso num banheiro do Hard Rock Hotel & Casino hotel e casino lá em Las Vegas e ele foi acusado de posse de narcóticos ele tava um tchutchuquinho aqui na foto, né? e aí ele foi e confirmou que sim ele tinha 2.6 gramas de cocaína com ele e só escapou da prisão porque serviu 200 horas de serviço comunitário deixa eu ver quanto dá 200 horas de serviço comunitário supondo que a pessoa faça 200 horas 200 horas, né? dividido por 6 gente, são 33 dias dá quase 2 meses de serviço comunitário nada bom, né? a Reese Witherspoon também passou pelo Chilindró e se ela foi a legalmente loira no cinema aquela foi a criminosamente morena o que acontece é que lá em 19 de abril de 2013 a polícia parou um carro que tava dirigindo na direção contrária da pista ou seja, estava na contramão e na hora de identificar o motorista era ninguém mais, ninguém menos que o Jim Toth que é o marido dela e aí a bonitona da Reese tava embriagadíssima ela saiu do carro sem a autorização do policial e foi algemada e ela gritava assim você sabe o meu nome? você sabe quem eu sou? ela falou assim você está prestes a descobrir quem eu sou e ela foi presa por um período assim muito curto e mais tarde ela falou que não, gente eu sou inocente foi lá, pagou uma multa e também as custas do processo, gente que coisa feia, né? e na foto ela saiu bem cabisbaixo assim, ó mas eu senti um deboche ali, tá? em 1999, o Robert Downey Jr. que pra mim é o eterno homem de ferro ele já tava em liberdade condicional por uma série de acusações de uso de drogas e aí quando era pra ele fazer um exame toxicológico pra saber que substâncias ele tinha no corpo ele não compareceu e por isso ele foi preso a sentença era de 3 anos e o Bonitófero só cumpriu 15 meses dessa sentença ou seja, não dá nem metade e esses 15 meses ele passou numa prisão estadual em Corcoran lá na Califórnia a foto dele, gente nossa, diferente, né? eu senti também um deboche, tá? que não tava levando a sério a justiça americana outro que sempre foi problemático é o Macaulay Culkin eu sei que ele fez parte da infância de muita gente mas parece que com o tempo foi passando os parafusos que tinham na cabeça dele foram se perdendo no caminho em 17 de setembro, lá de 2004 a polícia parou Macaulay Culkin lá numa rodovia interestadual em Oklahoma e encontrou maconha, zanex que é um ansiolítico e outro medicamento que seria equivalente ao rivotril no carro dele ele acabou sendo preso por um período muito curtinho antes dele pagar a fiança e aí depois de um tempo ele se declarou culpado recebeu uma sentença adiada de um ano e além de tudo isso, teve que pagar 940 dólares só de custos de processo ai gente, esses negócios de custos de processo é um negócio caro, né? por falar em coisas caras e gente cara, eu queria trazer ela Paris Hilton que assim, tudo que ela faz é icônico inclusive a mugshot dela que é a foto que ela tirou lá na prisão ela teve a carteira de habilitação suspensa lá em 2006, mesmo depois de ter se declarado inocente por causa de uma acusação de direção imprudente direção perigosa e aí, o que aconteceu? se em 2006, ela tinha perdido a carteira de motorista no ano seguinte, em 2007 ela foi pega duas vezes dirigindo sem habilitação inclusive, uma dessas vezes que ela foi flagrada ela estava a mais de 110 quilômetros numa via que permitia apenas de 50 a 60 quilômetros Paris, você é maluca? acabou que ela foi condenada a 45 dias de prisão mas a Bonitófera só cumpriu apenas 23 deles outros que muitos já sabem inclusive eu já falei isso aqui no canal, né? foi o Justin que foi parar na cadeia lá em 23 de janeiro de 2014 ele foi acusado de dirigir embriagado resistir à prisão e dirigir sem uma carteira de habilitação válida depois bateu um racha com a Lamborghini dele amarela com outro carro também do mesmo calibre, né? lá nas ruas de Miami o Bonitófera do Bieber ele se declarou culpado por ter dirigido sem cuidado e também ter resistido à prisão e foi condenado a cumprir 12 horas de um programa para controle da raiva um dos principais motivos para ele frequentar esse programa era para entender o perigo que ele oferecia às vítimas de acidente de carro e também foi obrigado a doar 50 mil dólares para a instituição Our Kids Organization não fez mais que a obrigação dele inclusive eu achei leve por tudo que ele estava fazendo outra queridinha que também foi bastante presente na vida das pessoas foi ela Lindsay Lohan a Lilo e assim, ela não teve uma não teve duas mas teve várias passagens pela polícia graças a Deus que a gata está belíssima hoje em dia, né? mudou da água para o vinho voltou a trabalhar porém, no passado a gente sabe que ela errou, né? entre 24 de julho de 2007 e 19 de março de 2013 a gatinha visitou o Chilindró várias vezes por dirigir embriagada posse de drogas e também por violar os termos de sua liberdade condicional só que, por mais que ela tenha sido condenada a várias vezes à prisão a bonitinha só cumpriu 19 dias de sentença ao todo, tá? juntando todas as vezes que ela foi condenada o da Lindsay Lohan a gente vê que a cada vez que ela passou pela prisão a gata servia um look diferente, né? inclusive tem uma página no Instagram que chama God Bless Fake Ten que a foto de perfil até um tempo não sei se ainda é era da Lindsay Lohan na cadeia e ela serviu loiro bronzeadíssima ruivo natural o louro Targaryen e a última ela já tava mais normalzinha, né? Michael Jackson é uma figura bem polêmica, né? ele não tava dirigindo embriagado ele não peitou policial o que aconteceu foi que lá em 2003 ele foi acusado de ter molestado um menino de 13 anos e aí ele foi julgado em um tribunal e absolvido dos crimes mas passou pelo registro e teve o seu mugshot tirado outra que quando eu tava lendo esse roteiro eu fiquei gente, não acredito mas foi a Shailene Woodley, né? pra quem assistiu Big Little Lies ali só tem chave de cadeia, né? eu acho que ela trouxe um pouco da inspiração do que aconteceu na vida real dela e assim o mugshot dela está belíssimo, tá? isso aconteceu lá em outubro de 2016 quando ela foi acusada de invasão criminosa e envolvimento em um tumulto ao participar de um protesto contra o oleoduto Dakota Access Pipeline lá na Dakota do Norte gente foi presa por ser militante ela foi se declarou culpada por militar sim tudo isso pra em troca receber uma sentença de um ano em liberdade condicional eu não entendo nada de justiça então pra mim tipo por que que a pessoa que foi declarada culpada vai receber um benefício por isso? não entra na minha cabeça quem souber explicar aí um advogado cristal por favor agora gente eu queria falar de barras pesadíssimas pesadíssimas que é o Shaila Wolf se o Macaulay Culkin perdeu os parafusos o que sobrou na cabeça do Shaila Wolf foram só os parafusos porque o resto não tem mais ó poucos famosos são tuc tuc das ideias quanto ele e assim 1996 ele roubou um par de Nike em uma loja da Califórnia e foi detido por 6 horas ele tinha 9 anos de idade nessa época aí em 98 2 anos depois ele disse o seguinte fui preso por roubar um Game Boy Pokémon do Kmart que é uma loja que vende eletrônicos lá nos Estados Unidos e ele continua também nessa ocasião eu fiquei em uma estação da polícia por 6 horas com 11 anos de idade em 2007 ele brigou com seu vizinho e passou dois dias na cadeia por causa desse crime enquanto estive lá pelo menos entendi que estar na cadeia não é a melhor coisa é uma merda e aí em 2007 esse aqui me quebra muito porque o motivo não é dos mais óbvios ele tava no Walgreens que faz parte de uma rede de supermercados que ficava na cidade de Chicago e ele supostamente foi detido porque ele não queria sair da loja e aí ele passou a noite em uma cela é não ter medo do perigo né mas continua em 2008 com apenas 22 anos de idade ele foi preso por dirigir embriagado lá em Los Angeles de acordo com a revista People o Shia 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 como diz a Olivia Wilde tava virando a esquerda quando sofreu um acidente e o carro dele capotou felizmente ninguém ficou gravemente ferido nem nada mas ele foi autuado por dirigir embriagado em 2011 ele foi detido novamente gente tem muita coisa mas vou continuar aqui ele foi detido novamente por ter brigado em um bar de acordo com o The Hollywood Reporter ele tava num bar que chama Mad Bull's Tavern em Sherman Oaks ainda na Califórnia e aí ele entrou numa discussão com outro cliente do bar e era uma da manhã ou seja mamadíssimo na bebida né quando a polícia de Los Angeles chegou no lugar teve que não só separar os bonitões como também algemá-los e aí ninguém prestou queixa e ambos foram liberados lá no local e aí em 2014 ele teve uma crise de embriaguez enquanto assistia um musical na Broadway o Cabaret quem tava lá no palco era o Alan Cumming e a Michelle Williams enquanto que na plateia o Shia LaBeouf estava fumando cigarro e gritando obscenidades cadê o coleguismo com os companheiros de palco o pior de tudo é que ele teria dado um tapa na bunda do Alan Cumming quando o ator tava passando por ele durante a apresentação sabe quando o povo lá no teatro começa a passar pela plateia e isso que aconteceu e o Shia achou que seria uma boa ideia dar um tapa na bunda do Alan e aí os policiais chegaram até o local durante o intervalo detiveram ele e o levaram pra delegacia quando ele chegou lá ele disse o seguinte isso é uma grande besteira vocês conhecem a minha vida vocês sabem quem eu sou deu uma de Reese Witherspoon né ele chegou até a cuspir em um dos policiais e a medida que os policiais tomaram foi colocar uma mordaça na boca dele sabe quando coloca assim uma coisa pra tapar sua boca uma coisa mais Hannibal né na época ele tinha lá seus 28 anos mais ou menos e passou por uma rehab como parte do acordo que ele fez com a justiça o juiz disse que se ele se mantivesse longe de problemas por uns 6 meses esse caso seria apagado do registro dele agora se você acha que ele conseguiu ficar de boas poxa meus pêsames porque ele não ficou tá isso porque lá em 2015 ele tava participando de um festival que é o Austin City Limits e ele foi preso por estar bebendo em público tem alguns países que diferente do Brasil as pessoas não podem beber em público acho que eu nunca entendi direito quando eu morei na Suécia isso também não podia acontecer mas eu acho que é pra não dar exemplo pras pessoas pra elas beberem em público acho uma bobeira né mas enfim uma testemunha teria dito ao TMZ o seguinte ele estava extremamente bêbado ou drogado e correr pela rua atravessando na frente dos policiais ele foi detido algemado e levado pra cadeia mais tarde ele foi liberado e aí em 2017 no mês de janeiro ele foi preso mais uma vez mas por um motivo mais nobre ele tava com uma instalação de arte pra protestar contra o Donald Trump em um vídeo desse protesto que foi chamado de he will not divide us ele não vai nos dividir caso você não lembra o Trump queria construir um muro dividindo os Estados Unidos do resto dos países esse protesto começou bem no dia da posse do Trump e o que teria levado ele a prisão foi que bem no início do dia ele teria agarrado um homem pelo lenço e na hora de pegar o lenço ele arranhou o rosto desse homem e foi preso por agressão ele foi liberado logo na manhã seguinte mas parece que a prisão não deu um susto muito menos surtiu o efeito porque ele até fez gracinha antes de entrar num táxi ele fez assim eu sou do rock'n'roll e por causa desse incidente ele foi acusado de agressão e assédio porém essas acusações foram retiradas posteriormente isso porque uma fonte da polícia disse que não havia provas o suficiente para sustentar um julgamento deu sorte em Chaia novamente no ano de 2017 em julho para ser mais específico ele foi preso já na Georgia por estar embriagado em público não somente ele teve uma conduta desordeira e obstrução da justiça depois que um estranho teria recusado a lhe dar um cigarro gente isso por causa de um pito mexer com a justiça por causa de um pito ele até tentou fugir para um hotel próximo porém a polícia conseguiu capturá-lo e levá-lo sob custódia segundo a polícia abre aspas ele causou desordem usando palavrões e linguagem vulgar na frente de mulheres e crianças que estavam presentes no recinto ele foi orientado a deixar a área e se recusou se tornando agressivo com o policial e o bonitão só foi liberado depois de pagar uma fiança de 7 mil dólares eu achei pouco tá outro que eu fiquei surpreso de ter ido para o xilindró é o Mike Tyson isso aconteceu lá em 29 de dezembro de 2006 pouquinho antes da virada para 2007 e ele foi preso por dirigir sob influência de drogas e também a posse delas lá em Scottsdale no Arizona e essa não foi a primeira vez porque ele já tinha passado 3 anos atrás das grades por estudo e acabou se declarando culpado sendo condenado a 1 dia de prisão e 3 anos de serviço comunitário eu achei pouco amigas que causam juntas vão presas juntas Nina Dobrev Sarah Cunning Kyla Ewell e Candice King isso aconteceu lá em 11 de setembro de 2009 quando a polícia prendeu ninguém mais ninguém menos que as coleguinhas de The Vampire Diaries quando elas supostamente se penduraram em uma ponte e estavam flashing her tits para os motoristas que passavam ali pelo local o flashing de tits é mostrar as peitolas para as pessoas que passavam pelo local vale prestar atenção na palavra flashing porque elas afirmaram que estavam fazendo apenas uma sessão de fotos e a única coisa que estava flashing jogando flash era a câmera percebe que elas tentaram se defender fazendo um trocadilho e as 4 foram liberadas depois que elas pagaram a fiança e nunca foram acusadas formalmente do crime que bom né pelo menos mantiveram o registro limpo outro que depois de São Paulo o Abel que inclusive está mudando de nome né vai deixar o The Weeknd de lado para virar Abel e escolher a Anitta para dar a luz a esse novo artista ele foi preso lá em 11 de janeiro de 2015 depois de ter atingido um policial durante uma briga que aconteceu no hotel Cromwell lá em Las Vegas o final de semana se declarou inocente mas foi condenado a cumprir 50 horas de serviço comunitário teve que pagar também mil dólares para um fundo de policiais feridos além de ter que fazer um tratamento para controlar a raiva e uma avaliação sobre o seu consumo de álcool nossa eu achei que pegou muito leve com Abel mas enfim né Nicki Minaj é outra que não escapou do Chilindró ela era garçonete na época lá no Red Lobster em 2003 e os policiais de Nova York a prenderam por posse criminosa de uma arma com intenção de uso imagina gente ir trabalhar com uma arma eu não duvido conhecer a Nicki Minaj não duvido outra queridinha que frequentou o Chilindró foi ela nossa cristal canceriano lapidada em forma de lágrima Khloe Kardashian que inclusive rendeu pra mim um dos momentos mais icônicos de Equipe Amber The Kardashians que é ai gente a Khloe foi sentenciada a 30 dias de prisão tá Breno qualquer o motivo lá em 2008 ela se entregou a prisão no condado de Los Angeles da Califórnia por ter violado os termos de sua liberdade condicional de uma condenação que ela teve lá em 2007 por dirigir embriagada a Khloe porém todavia entretanto não completou o programa de educação sobre álcool e muito menos cumpriu o serviço comunitário que prometeu fazer nos termos de sua liberdade condicional ou seja era pra ela cumprir 30 dias de cárcere e cumpriu apenas 30 horas e foi liberada sob o motivo de superlotação na cela não é à toa que a Kika virou advogada anos depois né pra prevenir que a irmã fosse pra cadeia novamente já que a gente está no mundo Kardashian não poderia deixar de mencionar também o Tyga que é ex da Kylie e que já teve um filho com a Black China que é ex do Rob enfim um bololô né ele foi preso lá em Las Vegas no ano de 2012 devido a um mandado de prisão pendente de acordo com o que saiu na mídia esse mandado tinha a ver com outros quatro incidentes envolvendo o nome do Valentão incluindo dirigir sem carteira de motorista violações de registro e outros atos ilegais de responsabilidade financeira outra que também teve problemas com a justiça foi a Black China quanto criminoso no mundinho Kardashian quem diria ela foi presa no aeroporto internacional de Austin Bergstrom lá no Texas no dia 29 de janeiro de 2016 por embriaguez em público vou jogar aqui um detalhe que isso foi apenas quatro dias depois dela ter postado uma foto com o Rob Kardashian e eles estavam contando pro mundo que estavam juntos e a gata quatro dias depois já estava na cadeia de acordo com os documentos judiciais que foram obtidos pela US Weekly a Black China foi expulsa do voo da British Airways que ia do Texas para Londres mais tarde ela foi acusada de posse de drogas depois que a polícia encontrou dois pequenos comprimentos que equivaliam a 1.26 gramas de ecstasy na bolseta dela Black China perigoso hein outro que não escapou das garras da justiça foi ninguém mais ninguém menos que Scott o Scott gente ele foi preso porém antes de se envolver com a Courtney lá em 2001 ele foi preso por dirigir embriagado ele tinha só 18 anos na época se declarou culpado por dirigir sob a influência de álcool a Chloe como gosta de espinzinhar os outros usou dessa foto dele que ele tirou lá na delegacia em 2014 para desejar feliz aniversário para o Scott outro que não é novidade porque esse daqui é muito problemático é o Tekashi 6ix9ine que em agosto de 2023 foi preso depois de uma infração de trânsito lá em Miami de acordo com a NBC News por mais que ele tenha sido preso em 2023 essa prisão estava acontecendo na verdade 3 anos depois da condenação dele isso porque ele já tinha sido condenado a 2 anos de prisão por acusações de extorsão porte de arma de fogo e tráfico de droga leve coisa boba assim essa aqui eu queria dar uma atenção especial porque coitada a bichinha sofreu Amanda Bynes lá em 4 de abril de 2012 que é ex-estrela Mirim foi presa depois que a BMW dela bateu acidentamente em um carro da polícia por volta das 3 da manhã em West Hollywood a querida se recusou a fazer o teste do bafômetro e também o de drogas e foi levada sob custódia mas liberada horas depois eis que ela foi acusada formalmente de dirigir embriagada em junho e aí o jeito que ela resolveu discutir sobre essa sentença foi ir pro twitter implorando pro Obama o seguinte Obama por favor saiba que eu não bebo e demira também o policial que me prendeu eu não atropelei muito menos fugir do local enfim sucinta né importante esse aqui barra pesada nossa eu sou doido pra investigar a história dele comenta aí se você gostaria de saber porque é o Armie Hammer ele que ficou famoso né pelo filme me chame pelo seu nome foi preso lá em 20 de novembro de 2011 depois que o carro dele foi parado no posto de controle da patrulha de fronteira dos Estados Unidos lá no Texas os policiais descobriram que ele tava sob posse de meio grama de maconha e passou apenas um dia na cadeia depois de ter pagado uma fiança de mil dólares e mais tarde os promotores do caso até tiraram a acusação do registro dele eu quero saber se até o momento desse vídeo quem mais te chocou a que mais me chocou foi a Nicole Rich porque eu sei que ela era problemática mas não a ponto de ir pra cadeia tá ela ficou ainda mais famosa não só por ser nepo baby mas por ter aparecido no simple life com ninguém mais ninguém menos que Paris Hilton eram duas riquinhas passando por perrengue de pobre e aí o que que aconteceu o carro dela foi visto dirigindo na contramão em uma rodovia no dia 11 de dezembro de 2006 sim no auge dos anos 2000 e também da era problemática da Nicole ela foi presa na Califórnia em Burbank e teve que pagar uma ofensa de 15 mil dólares aí eu respeitei o sistema de justiça dos Estados Unidos né porque o resto era mil dólares 900 dólares claro que a gatinha se declarou inocente por dirigir embriagada e admitiu ter usado maconha e Vicodin que seria um analgésico pra alívio das dores eis que em julho de 2007 ela foi condenada a 4 dias de prisão mas ela cumpriu apenas 82 minutos sob o motivo de superlotação o que que tava acontecendo nessa época gente que as prisões estavam todas lotadas e mais tarde ela acabou comparecendo a um programa de reabilitação pra motoristas que não bebem and you guys eu estou passado com todo mundo que apareceu aqui nessa lista pra mim o que mais me chocou foi Nicole Rich e Bruno Mars e eu quero saber de você quem mais nessa lista que te chocou e quem poderia estar aqui e não apareceu muito obrigado pela sua companhia muito obrigado também aos cristais membros e te espero no próximo vídeo neném tchau 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 tchau